Dezenas de idosos reunidos para uma ocasião especial. Começou nesta quarta-feira a 15ª edição das Olimpíadas dos Idosos. Os jogos são diferentes, mas o espírito esportivo continua. Até a Pira Olímpica estava presente. A primeira-dama é membro da organização e conta o objetivo dos jogos. São jogos tradicionais já e nós não podíamos deixar de parar jamais com os jogos, porque é uma vida, eles se sentem muito bem. Já tivemos também o vôlei adaptado, que foi a primeira edição este ano e vai seguir para frente. E os jogos, essas Olimpíadas acontecem no mês de outubro, que é para comemorar o dia do idoso, que foi no dia 1º de outubro. Então, em comemoração a essa data tão especial, a gente faz as Olimpíadas para eles e cada ano que passa aumentam mais as equipes, porque a gente vai colocando mais atividades, mais jogos, eles vão se adaptando, vão gostando e eles mesmos vão querendo mais. Eles vão querendo mais desafios. A primeira modalidade da competição foi a dança, onde os jurados avaliam o desempenho de cada casal. Maria dos Santos aproveitou e mostrou o seu gingado. Eu acho bom, porque eu gosto dessas coisas, sabe? O negócio é divertir, é viver a vida, não é só trabalhar, só não. Tem que investir na gente também, não é? Qual o conselho que você dá para o pessoal? Às vezes até que é jovem e não está aproveitando a vida. Pois é, que eles tenham mais cabeça e venham participar, venham ver. Quando eles estiverem mais velhos, vão ver o jeito que eles vão ficar. Igual nós estamos agora, participando, dançando, passeando. Eu gosto. E quem não gosta de ver tanta gente alegre, o presidente do Conselho Municipal do Idoso esteve presente e foi um dos jurados da primeira competição da Olimpíada. Todo o envolvimento do idoso, essa idade, a melhor idade, que representa a cidade de sorriso. É um pessoal alegre, um pessoal exposto, sempre participa. Participa, é agradecer. É o agradecimento que se tem para dar com esse povo todo. A competição, que começou na quarta-feira, segue até o dia 9 de outubro. Serão oito equipes que competirão ao decorrer da semana em diversas modalidades, como canastra, dominó, dança, entre outros. 80 idosos já confirmaram a participação nos jogos. E aí E aqui